Bom galera, continuando a manutenção da XT225 No último vídeo a gente conseguiu mexer no eixo traseiro com facilidade Sem nenhuma dificuldade Removi a roda, olhei a sapata do freio e coloquei de volta no lugar Agora eu já arrumei um pouquinho de madeira Para ajudar a levantar a dianteira da manta Quando eu botar o cavalete embaixo Já testei, ficou bom Quer dizer, dá para tirar a roda sem nenhum problema Se não fosse a porca, né? Aí tem gente que me pergunta por que eu não levo minha moto em concessionária Pelo que eu estou vendo aqui A rosca parece até estar boa Agora, cara, está muito presa E os discos que a gente vai trocar também Eu já testei isso aqui, está tudo fácil de tirar Quer dizer, uma boa notícia Agora a roda está aqui, o eixo está difícil A roda está aqui, está tudo bem E a roda está aqui, está tudo bem saiu confesso que eu tive que segurar a moto e forçar a chave para baixo com a perna um pouco mas é uma chave boa da GEDORI, aguentou você vê que soltou a porca eu tive que fazer uma força monstruosa na porca e a porca está perfeita, não machucou nada na porca, nem na chave e o eixo parece que está bom também, que não está espanado algum idiota deu muito mais torca do que deveria, mas pelo menos não espanou a porca é isso aí agora é continuar aqui, vou levantar a moto de novo no cavalete porque é impossível tirar esses parafusos sem sem levantar a moto sem camotar no chão fez muita força e aí eu, vamos tirar essa rota daí bom galera depois de um certo esforço aqui eu consegui tirar porque para tirar a roda daqui da bengala eu ia ter que como esse disco está comido aqui no final ficou um ressalto então as pastilhas iam ficar presas então eu tinha que tirar isso antes de levantar a moto o que eu fiz para facilitar o serviço eu soltei a pinça lógico e aí tentei tirar e aí eu vi que as pastilhas ainda assim estavam agarrando aí o que eu tive que fazer esse parafusinho aqui esse parafusinho é a única coisa que une as duas metades da pinça juntas então o que eu consegui fazer depois que eu tirei esse cara aqui estou tirando ele de novo aqui só para mostrar eu consegui ir puxando de forma que eu consegui separar isso aqui ficou preso ali no disco com as pastilhas e essa parte veio para trás que é a parte que tem o pistão e aí com isso eu consegui é... consegui ter acesso a pastilha para puxá-la um pouquinho para frente e tirar daqui é... a pastilha não está muito bonita não tá? ela está... comida desigual aqui está meio velha, está meio enferrujada acho que eu vou botar a nova que a gente comprou aí agora o que me preocupou mais foi isso aqui não sei se dá para ver bem aí na filmagem mas o pistão não está muito bom não e o ringue aqui também não está muito bom não talvez seja por isso que esse frio andou agarrando então talvez eu vá conversar aí com o meu amigo para ver se ele vai querer trocar isso aqui provavelmente ele vai querer trocar isso aqui não deve ser tão caro não deve ser uns... talvez no máximo uns 100 reais com os o-rings como eu já vi que vai ser tranquilo trocar o disco porque eu já vi que os parafusos estão frouxos quer dizer, o dinheiro que a gente economiza de mão de obra a gente compra o cilindro e aí vem um negócio que eu ia comentar aqui do porquê que não pode se bobear com essas coisas aqui, ó o disco está rachado aqui o disco está rachado brincadeira, né? então assim é uma coisa que às vezes a gente não dá devida atenção aí, está rachado então aí já fica a dica aí então provavelmente um pistãozinho novo que como eu já encomendei umas peças na Yamaha eu vou passar lá a segunda e pedir o pistão conversar com o meu amigo e ver o que ele quer fazer pedir o pistão o resto da pinça parece estar boa o pistão também enferrujadinho as sapatas, as pastilhas, eu vou botar a nova que a gente comprou e agora dá para tirar a roda daqui a gente ver se a gente troca esse pneu aí bom galera, está aí depois de uma briga ferrenha a roda está fora da moto o eixo, botei de volta no lugar e já botei a porca para não perder as peças já prendi a pinça aqui para não ficar pendurada esse aqui é o cabo do velocímetro, não é original mas está bonzinho vai continuar aí e aqui o que eu fiz para levantar a roda dianteira botei um toquinho de madeira embaixo do motor e aí a moto inclina para frente esse cavalete é muito bom esses cavaletes para mototreio são ótimos e é isso aí agora vamos para a segunda etapa vou pegar as ferramentas aqui vou guardar tudo vou subir isso aqui lá para cima e ver se eu consigo trocar esse pneu aqui esse aqui é o espaçadorzinho do eixo tá bom? não tem nada de absurdo não esse aqui é engrenagem do velocímetro aqueles... esses dentezinhos aqui estão legais não tem folga parece estar boa e aqui no eixo eu já vi os rolamentos estão direitinhos já sacudido de um lado e de outro está bem firme está rolando macio e é isso aí a partir de agora eu vou tentar trocar esse pneu aí fala aí galera do YouTube a gente está fazendo aqui aquele serviço do freio da moto o pneu já foi trocado da outra vez eu confesso que eu não consegui trocar sozinho aí eu levei no borracheiro ele trocou o pneu está aqui o pneu novinho na moto hoje meu pai está me ajudando aqui a gente está soltando o disco aqui agora para tirar a roda da moto mais uma vez a gente subiu a moto no cavalete eu vim aqui soltei aquele parafuso de baixo da pinça esse aqui e aí a pinça sai das sapatas das pastilhas e aí fica de fácil você remover a pastilha e tirar a roda e aí agora com tudo no ar a gente vai aqui substituir o disco agora a gente está aqui limpando a graxa velha da engrenagem do velocímetro na verdade do cubo da roda e aí a gente vai fazer uma limpeza também aqui na engrenagem do velocímetro tirar essa graxa velha daqui e botar a graxa nova bom galera está aqui o disco antigo a gente já botou graxa aqui no rolamento o rolamento a gente já verificou da outra vez está perfeito aí o disco já está aqui solto ele tem uns apoiozinhos aqui que mantém ele na direção o disco aí estava com um milímetro e meio praticamente aí agora o disco novo aqui vai para o lugar peraí que a gente tem parafuso novo para colocar aí peraí bom, está aí aí agora a gente está botando já o disco novo com os parafusinhos novos para apertar isso aqui a gente vai dar uma verificada no manual mas eu já olhei são 10 Nm só de aperto é um aperto muito pequeno o manual de serviço eu recomendo usar trava rosca eu não sou muito a favor não com o aperto correto o disco não vai sair do lugar daí de jeito nenhum mesmo sem trava rosca e com trava rosca pode ser que você na hora de tirar o disco do lugar você quebre um parafuso e os originais não tinham trava rosca neles se a gente olhar aqui não tinha nenhum trava rosca aqui no parafuso original pode a gente vai dar aqui o aperto em formato de estrela sempre no parafuso oposto para o disco assentar de maneira por igual usando uma chavinha 10mm pequena estriada porque o torque é muito pequeno é tão pequeno que o meu torquímetro não tem precisão para dar esse tipo de aperto e aí está apertado em forma de estrela e aí a gente tem aí o disco original no lugar aqui a marca dele é Sun Star se alguém quiser comprar e não quiser pagar o absurdo que ela aí amarra a compra paga, cobra e aí está aí trocado o disco agora a gente vai partir para o sistema de freio bom galera, está aí a gente já desceu a moto do cavalete o disco já está no lugar com os parafusinhos novos o disco da Sun Star original aí agora a gente vai fazer o serviço aqui da pinça a gente vai trocar o pistão aqui da pinça e vai trocar esse cabo aqui para um outro flexível aí da RCA Motors bom pessoal, o que a gente está fazendo aqui? a gente tirou os dois parafusos que prendem a pinça o conjunto todo aqui da bengala aí agora eu vou soltar esse parafuso de baixo aqui para soltar a parte que segura as pastilhas da pinça segura aqui pai esse aqui eu já mostrei no outro vídeo depois que você tira esse parafuso a pinça lá é só puxar aí aqui a parte que ficam as pastilhas é o suporte das pastilhas e ele aqui flutua nesse pino aqui ele vai para um lado e para o outro para manter as pastilhas centradas no disco e aqui a pinça está está solta e o êmbolo que a gente vai trocar que eu já tinha mostrado no outro vídeo que está meio enferrujado a guarnição dele aqui não está boa e eu acho que ele deve estar agarrando foi por isso que estragou o outro disco da moto e aí vai lá freia lá freia para a gente ver se a gente vai tentar soltar ele espera aí pai a gente vai tentar soltar ele por hidráulica enquanto meu pai vai acionando o freio a gente vai ver se ele vai pular para fora aqui vai acionando está indo está saindo vai bombando vai bombando então pessoal qual foi o processo que a gente fez aqui primeiro a gente bombou o freio com a pinça fora do lugar até o pistão pular fora aqui do da pinça vocês podem ver que a pinça é por dentro está ótima ela estava com uma sujeirinha ali no fundo que eu já estou limpando o pistão está aqui até que está em um estado bom mas as guarnições dele não estão você pode ver que a guarnição aqui ela está toda deformada então a gente provavelmente vai trocar tudo para ficar com as guarnições novinhas e o pistão novinho porque tem uns problemas também você vai comprar uma guarnição dessa separada é uns 25, 30 reais o conjunto todo com o pistão custa 100 quer dizer melhor ficar com as peças todas novas do que trocar uma guarnição e depois ter que trocar tudo de novo agora o que a gente vai fazer a gente vai limpar tudo a gente já soltou agora o cabo a gente já soltou o cabo aqui e aí a gente vai preparar para fazer as trocas bom, então aqui para tirar a guarnição da pinça ela tem esse anelzinho com uma chave de fenda muito pequenininha você pesca ela por dentro e tira e aí esse anelzinho sai e ele também vem no kit novo a gente vai trocar aí sai o anel a guarnição fica solta e depois a gente vai trocar a outra guarnição que fica dentro também bom, então a gente está aqui tirando a guarnição interior da pinça da mesma forma com uma chavinha de relogioiro pequena e aí pronto e aí depois vai ser só colocar novas lavar tudo aí a pinça a gente vai lavar ela deixar bonitinha para colocar no lugar de volta bom, eu tenho um vídeo sobre a estelação desses flexíveis só relembrando aí muito cuidado com a pintura se cair na pintura já era e sempre limpar tudo antes de colocar o fluido novo bom, estamos aí agora fazendo a lavagem na pinça e vamos lavar a primeira parte externa toda com querosene depois lavar a parte interna com fluido de freio antes de colocar de volta no lugar o querosene velho vai para essa garrafinha de Gatorade aqui não vai para o lixo não vai para a água a gente tem que ser ecologicamente corretos o máximo possível e aí a gente continua o processo de limpeza e esse aqui a gente pode reaproveitar para fazer uma limpeza grossa uma limpeza de corrente alguma coisa assim que seria desperdício da carruzane novo bom, está aqui a pinça já totalmente limpa e aí a gente agora vai colocar as guarnições nela minha pai está aqui colocando a guarnição do meio é o que impede o óleo de sair essa guarnição está lá no lugar a gente passou o fluido de freio novo nela está aí galera com a ajuda do palitinho de madeira está aí a guarnição nova o pistão novinho em folha a pinça relativamente limpa e agora a gente só vai montar o sistema de novo eu já apertei os dois parafusos 35 Nm cada um com torquímetro e agora terminar de montar a pinça apertar isso aqui de acordo com o manual também o cabo a gente já trocou quem quiser mais detalhes aí sobre a troca do cabo pelo flexível e malha de aço tem outro vídeo aí a respeito sobre isso no canal e agora a gente vai continuar aqui e terminar de colocar a pinça no lugar engraxar esse pino aqui o pininho por onde a pinça desliza e terminar de montar tudo bom, já tinha mostrado isso aí no vídeo anterior essas são as pastilhas velas elas estão com desgaste desigual por isso que elas vão ser trocadas apesar de estarem mais ou menos novas aqui a gente já colocou as pastilhas novas no disco novo agora a gente está engraxando o pino aqui o pistão já está aqui no lugar isso aqui vai ser encaixado agora e se tudo der certo vai entrar numa boa e já entrou e agora a gente vai parafusar e sangrar o freio apertar o cabo que a gente já botou aqui o cabo novo é só a gente puxar ele para baixo e aí vai estar tudo certinho e vamos finalizando aí o serviço só um detalhe aí galera que é o seguinte aqui eu já estou posicionando o cabo para terminar, para apertar esses dois aqui eu já apertei a gente colocou um disco novinho em folha com 3,5mm de espessura a gente colocou duas pastilhas novinhas em folha colocamos o pistão todo para fora quando a gente colocou ainda sobrou um pouquinho quer dizer o sistema aqui está perfeito a gente colocou umas pastilhas aí da Fabrec eu não usei pastilhas da Fabrec agora a lona que está nessa moto é a Fabrec eu já andei com ela um pouquinho e é boa vamos ver se as pastilhas são boas também ou não aí agora só a gente vai finalizar aqui embaixo apertando o parafuso do cabo e fazendo a sangria do freio a gente está aqui no processo de sangria eu vou abrindo conforme ele vai enchendo e bombando está começando a sair um pouquinho bom, enquanto ele está lá bombeando o fluido eu estou aqui eu deixo fechado um pouco aí ele segura eu abro o fluido sai eu fecho de novo e assim a gente vai fazendo até parar de vir essas bolinhas de ar aqui e o fluido vem totalmente limpo fecha já fechei e aqui está indo para o potinho aperta aí abrir fechei vai está certinho já está vindo o fluido aqui direto daqui a pouco vai ficar duro aperta aperta vai apertando vai apertando já fechei aperta vai 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 continuo já está vindo o fluido limpo mas é que está com muito ar vai demorar um pouquinho que a gente vai continuando aqui o processo bom a gente terminou aqui de fazer a sangria o nível está ali bem perto do máximo dá para ver a bolinha ali e é isso aí o freio foi todo concluído a gente só vai terminar de botar essa abraçadeirinha aqui demorou bastante para dar pressão porque a pinça estava vazia mas aí de resto o sistema ficou aqui todo dia